A história dos profetas Zacarias e João, que a paz esteja com eles. Antigamente, viveu o profeta Zacarias, que a paz esteja com ele. Ele era o pai de João. Zacarias estava velho e sua esposa também. Ela era estéreo desde jovem. Eles não tinham nenhum filho. Zacarias ficou responsável por Maria, mãe de Jesus, que a paz esteja com todos eles. Maria, filha de Irã, era uma moça virtuosa e piedosa. Ela sempre rezava e meditava no templo. Cada vez que Zacarias entrava no templo, encontrava com ela muita comida e bebida. Mas de onde veio a comida e a bebida? Foi isso que Arias perguntou a Maria. De onde você conseguiu tudo isso? Maria respondeu. É de Deus. Ele sustenta quem quiser sem limite. Zacarias estranhou aquilo, porque as frutas que estavam lá não eram da época. Tinham frutas do verão e do inverno. Era um dos milagres das pessoas virtuosas. Zacarias pensou consigo mesmo e disse. — Deus que pode trazer as frutas do verão e do inverno para Maria, pode me agraciar com um filho na minha idade. Zacarias implorou ao seu senhor durante o dia e a noite e disse. — Ó senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó senhor meu. — Em verdade, temo pelo que farão os meus parentes depois da minha morte, visto que minha mulher é estéril. Agracia-me de tua parte com um sucessor, que represente a mim e a família de Jacó, e faze, ó meu senhor, com que esse seja complacente. Zacarias insistiu na prece porque Deus ama o servo insistente nas preces, que não desanima e não entra em desespero, que sabe esperar que Deus o atenda. Zacarias queria um filho para que os filhos de Israel não trocassem nada na religião depois da sua morte. Ele queria que seu filho fosse seu herdeiro na missão profética, para orientar o seu povo na adoração de Deus e os incentivar a sempre se afastarem dos mares e dos pecados. Deus atendeu a sua prece. Os anjos chamaram Zacarias quando ele estava no oratório. Os anjos chamaram Zacarias quando ele estava no oratório. Os anjos chamaram Zacarias quando ele estava no oratório. Casto é aquele que não se aproxima das mulheres. Zacarias ficou feliz ao saber que Deus atendeu a sua prece para ter um filho virtuoso. Ao mesmo tempo, ele estranhou ter um filho na idade dele, que já ultrapassava dos setenta e sete anos. Deus respondeu. Deus respondeu. Deus respondeu. A resposta divina era clara e esclarecedora para as dúvidas e perguntas de Zacarias. Não estranho, ó Zacarias, que eu te agraciei com o filho na sua idade avançada e, além do mais, sua esposa estéreo. Isso é fácil para mim. Olhe para você mesmo. Te criei e tu não era nada. Será que vai ser difícil para mim criar um filho para você, mesmo sendo um homem velho? Deus realmente pode fazer tudo. Zacarias disse. Me mostre um sinal quando minha esposa estiver grávida. Deus revelou para ele. O silêncio tomou conta de Zacarias. Ele não falou com as pessoas durante três noites. Se alguém perguntava algo, ele respondia com os gestos e os símbolos. Mesmo assim, continuou glorificando e agradecendo o seu senhor. Mas ele não podia falar com as pessoas sem que sentisse algo errado com ele mesmo. Era o sinal que pediu para Deus mostrar quando sua esposa estivesse grávida do filho prometido. Zacarias, mesmo naquela situação de não poder falar, não deixou de cumprir seu dever, que era convocar o seu povo para adorar Deus. Ele indicou-lhes por sinais que glorificassem Deus de manhã e à tarde. A esposa de Zacarias deu à luz a João. Ele era como foi dito na promessa divina. A ele foi ensinado o livro e a sabedoria ainda criança. João, vem brincar com a gente. Vem, vem brincar. Anda logo, João. Você não quer brincar com a gente? João respondeu. Não fomos criados para brincar. Mas então, João, para que nós fomos criados? Deus nos criou para adorá-lo, seguir suas ordens e nos afastarmos daquilo que foi proibido. Alguns sábios dizem que Zacarias perdeu João quando este era uma criança durante três dias. Quando o achou, ele estava dentro de um túmulo que havia cavado e estava chorando. Zacarias estranhou aquilo e disse para o seu filho. Eu estive procurando você por três dias e você estava escondido neste túmulo que você mesmo cavou e chorando. João respondeu. Não foi você que me ensinou que entre o paraíso e o inferno há uma ponte que não pode ser passada só com as lágrimas dos servos que choram? Zacarias percebeu a sabedoria do filho. Por isso disse a ele. Pode chorar, filho. Ambos choraram. Puxa, vovô! Quanta sabedoria possuía João! Ele chorava por temor a Deus o Magnífico! Deus descreveu João dizendo no seu livro. Há o Corão. Ele era carinhoso com os seus pais. Não era obediente, compassivo e os amava. Ele era um filho abençoado para eles. E você, Ahmed, você deve ser assim. Claro que sim, vovô! Eu sempre ouço e obedeço aos meus pais. Deus te abençoe, Ahmed. Deus sagraciou João com a saudação em três instantes. Quando ele nasceu, quando ele morreu e quando for ressuscitado outra vez. Estes momentos são os mais difíceis na vida do ser humano. Deus disse João e Jesus são primos. Jesus é filho de Maria e João, filho da esposa de Zacarias. Elas são irmãs. Deus ordenou a seu profeta João para executar cinco obrigações e incentivar seu povo a fazer o mesmo. João juntou o povo de Jerusalém e disse, depois de glorificar e agradecer a Deus. O Altíssimo ordenou-me cinco obrigações que eu devo cumprir e mandar vocês fazerem o mesmo. São Adorai a Deus e não lhe atribuais parceiros. Deus vos ordenou a rezar, vos ordenou a praticar o jejum, vos ordenou a caridade e de mencionar o nome de Deus várias vezes. João era um homem modesto. Não possuía bens materiais e sua vestimenta era de couro. Há uma divergência entre os sábios sobre a morte de Zacarias. Alguns dizem que ele teve uma morte natural e outros dizem que ele foi assassinato. E quanto a João, ele foi assassinado pelo rei incrédulo da Palestina. Este rei se apaixonou pela sua sobrinha, que era muito bonita. Queria se casar com ela e a notícia se espalhou. Quando João soube do fato, ele declarou que este casamento é proibido pela lei divina. Porque uma sobrinha não pode se casar com o seu tio paternal. A sobrinha Heródia se irritou com essa declaração e teve medo que seu casamento se atrasasse. Então ela foi a um encontro de seu tio muito bem arrumada, valorizando ainda mais a sua beleza. Ele ficou ainda mais apaixonado e disse Minha sobrinha Heródia, pode pedir o que quiser. Eu faço qualquer coisa por você. Oh meu rei, eu só quero a cabeça de João, filho de Zacarias. O rei enviou seus homens com a missão de trazerem a cabeça de João. A ordem foi executada e Heródia ficou feliz, porque seu ódio foi saciado. Mas seu povo foi amaldiçoado para sempre. Essa é mais uma história muito interessante e como sempre está cheia de lições. Annihéia. Fim. A. A. Legenda por Sônia Ruberti